Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados, e no vídeo de hoje traga as atualizações já disponibilizadas para que você atualize o seu querido Xiaomi. Além das atualizações, eu também vou deixar uma dica muito top, ou seja, aqui a gente fala sobre atualizações direto, possibilidades para você fazer atualização utilizando as versões de teste, mas uma pergunta que a galera sempre faz. Valber, atualizo para a versão de teste, mas quando sair a versão final, o que eu faço? Como eu troco e saio da versão de teste para a versão final? No finalzinho desse vídeo, eu vou te ensinar como você vai fazer isso de uma forma tão simples que chega a ser corriqueira. Mas enfim, começamos e está aí as atualizações. Antes, dá um confere nessas matérias, porque envolve futuro da HyperOS 2.0, parece que vai ter um bloqueio de bootload, mas você tem que ler para você entender. E aqui a gente tem a nossa página que é atualizada todos os dias com as novas atualizações, então muita calma nessa hora. Seguimos com as atualizações. Começamos com o Poco M4 Pro, que é o mesmo Redmi Note 11S na região indiana, que acaba de receber a HyperOS em sua copilação de número 1.0.5.0. Lembrando que vai estar atualizado lá do nosso site e está aí com a Xangelog, como vocês estão vendo ainda, com o patch para julho de 2024. Notem que o Redmi Note 11 Pro Plus 5G também foi atualizado. A região por aqui é Rússia e está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.3.0. Tivemos atualizações também para o Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Está aí a região Turquia sendo atualizada. Notem que a copilação por aqui é a mesma, mas aqui o patch de segurança já é para agosto de 2024. Tivemos atualizações também para o Redmi Note 11 SE, região indiana, que é o mesmo Redmi Note 10S. E está aí a MIUI 14 e sua copilação de número 0.7.0. Tivemos atualizações também para o Poco X6 Neo, que é o mesmo Redmi Note 13 5G na região Taiwan. HyperOS 1.0.5.0 é a copilação. Traz o patch de segurança para agosto de 2024. Outro aparelho que já está sendo preparado para a HyperOS 2.0. E notem que tivemos também para o mesmo Redmi Note 13 5G na região indiana. E está aí a copilação de número 1.0.10.0. Notem que o Redmi Pad Pro 5G na região Mi também foi atualizado. HyperOS 1.0.3.0 é a copilação. Patch de segurança agosto de 2024. E está aí como vocês estão vendo, o Redmi Note 11 Pro Beta 1.0.8.0. Prestem atenção que o Xiaomi 12T Pro região JP foi atualizado. Uma região bem rara por aqui. Mas está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.4.0. Notem que o Xiaomi 13 Lite também foi atualizado. Região Mi. E está aí a copilação de número 1.0.7.0. Notem que o mesmo Xiaomi 13 Lite também foi atualizado na região Rússia. Também foi atualizado na região Taiwan. Na região Turquia. E notem que o Xiaomi 13 Lite foi atualizado em todas as regiões. Poco X6 5G, que é o mesmo Redmi Note 13 Pro região índia, também recebe sua atualização. HyperOS 1.0.11.0 é a copilação. E agora chegou a hora da gente tirar aquela dúvida. Aqui eu separei o Xiaomi 12 Lite como exemplo. Notem que primeiro veio a versão de teste. E está aí a copilação de número 1.0.6.0. Passados os dias, acho que 3, 4 dias depois, Pinta para a mesma região Taiwan, liberado e aberto ao público. E notem, mesma copilação. HyperOS 1.0.6.0. Para que você entenda, primeiro saiu a versão de teste. Teve a galera que se inscreveu no programa, que tem esses acessos. Testaram. Passados os dias, ela foi liberada, aberto ao público. E o que fazer para trocar? Para sair da região, no caso, para sair da versão de teste que você atualizou, porque você recebeu em primeira mão, e pular para a versão final. Prestem atenção. Vamos entrar em configurações. Aqui dentro, em configurações, nós vamos sobre o telefone. E notem que aqui, clicando em HyperOS, nós vamos buscar por atualização. Copilação, certo? Não apareceu nada aqui para mim, porque eu estou na versão final. Mas eu sou um testador beta. Se eu estivesse utilizando a versão de teste, e pintasse a mesma copilação 1.0.6.0, também não ia aparecer nada para que eu pudesse atualizar. Porque eu já estou, como vocês viram, não muda a copilação. Mesmo de teste para a versão final. O que eu faria para mudar e passar a utilizar a versão final? Eu clicaria nos três pontinhos. E notem que aqui a gente tem esta possibilidade, que é baixar pacote mais recente. Clicando aqui, o meu aparelho vai obter informação. Eu estou utilizando uma versão de teste. A versão final foi disponibilizada. O que ele vai fazer? Ele vai buscar lá no servidor a versão final. E eu vou passar da beta para a versão final, diretamente do meu dispositivo. E sem problema algum, como vocês estão vendo aqui. Os benefícios. Todos os bugs que foram relatados durante o tempo que ficou em teste, foram todos corrigidos. E assim, tudo aquilo que eu baixei durante esse tempo de aplicativo, mudanças de configurações no meu sistema, vai ser corrigido após eu fazer a instalação desta atualização. Então é dessa maneira que você vai sair da atualização de teste para a versão final. Então você pode, se tem medo, fazer e utilizar as versões de teste, se você é um entusiasta. E quando ela for liberada de uma forma aberta ao público, é dessa maneira que você vai mudar e vai utilizar sempre a versão final. Beleza? Então está aí um vídeo bacana que eu deixo para vocês. Lembre-se, informações aqui, sempre em primeira mão. Deixa aquele like para fortalecer. Um forte abraço a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.